Muito obrigado Sr. Presidente, mas bom dia a todos. Vou começar por cumprimentar o Dr. Jorge Tomei, agradecer os conhecimentos que temos dado nesta comissão. E queria colocar-lhe uma primeira questão que tem a ver com a composição dos conselhos de administração da PT. E queria-lhe perguntar, tendo em conta a sua, podemos considerar a vasta experiência enquanto administrador da PT, se há correspondência ou não entre a estrutura acionista da PT e a composição do conselho de administração. E ao longo do tempo, ao longo dos sete anos, enquanto o Sr. foi administrador da PT, essa correspondência entre a estrutura acionista e os membros do conselho de administração existiu. E em relação aos restantes acionistas, particularmente aqueles que têm participações maiores, digamos assim, mais significativas no capital social da PT, há uma correspondência. Há uma... quer dizer, de que forma é que... de que outra forma é que se podia justificar que, por exemplo, o ongoing tivesse dois administradores no conselho de administração? Essa explicação terá que se encontrar, tal como em relação a muitos dos outros administradores, pela correspondência entre a estrutura acionista da PT e a composição do conselho de administração. Ou há outro critério para a escolha do conselho de administração mais significativo que esse. Portanto, do ponto de vista do funcionamento da PT, a composição ou a possibilidade de decisão no conselho de administração é, obviamente, um fator importantíssimo para qualquer acionista que tenha ou não uma participação mais ou menos significativa. Estava-lhe a fazer esta pergunta para perceber exatamente como é que... há aqui... vai havendo respostas que parecem não serem muito coincidentes com aquilo que é a leitura que normalmente se faz em relação à composição do conselho de administração e ao facto do conselho de administração refletir a estrutura acionista da sociedade e, obviamente, ter que refletir também aquilo que são os poderes de exercício de uma participação qualificada, como é o caso do Estado na Golden Share. Se a Golden Share garantar ao Estado a possibilidade de impedir a eleição do conselho de administração em determinadas circunstâncias, isso significa que o Estado tem um poder decisivo para a eleição de qualquer conselho de administração. Depois há a eterna confusão entre quem é que são os administradores do Estado porque, obviamente, o Estado não indica diretamente o administrador a menos que o Governo dê indicações diretamente nesse sentido como nós, aliás, ficámos a saber que é possível o próprio Engenheiro Mário Lino disse nesta comissão que tinha sugerido ao candidato a presidente do conselho de administração na altura ainda, depois eleito, Dr. Henrique Granadero tinha sugerido a integração deste ou daquele outro administrador porque eram pessoas competentes e capazes e tal, tal. E, portanto, obviamente que a Golden Share do Estado garantindo deste poder de veto, garante também a possibilidade de, pelo menos, com este carácter informal, pelo menos, garantar ao Estado a possibilidade de indicar para a lista do conselho de administração determinados administradores. É certo que o Engenheiro Mário Lino, referido especificamente, salvo erro ao Dr. António Costa, e julgo que, concretamente, os nomes que indicou, não traí de muito, não julgo que foi de três nomes, referiu três nomes, o Rodrigo Costa, Engenheiro Mário, Engenheiro Mário, Rodrigo Costa, o Dr. Rodrigo Costa e Salvo Erro, mais dois nomes para estes conselhos de administração. Uma outra, um outro conjunto de questões que tem a ver com os fundos da Ongoing. Quando o senhor, portanto, foi confrontado com o relatório de contas semestral do Comitê de Investimentos, e o senhor detectou aqueles dois investimentos feitos na Ongoing, sem terem passado, ou pelo menos aquele investimento do Private Equity, feito pela PT Prestações, nos fundos da Ongoing, sem terem passado pelo Comitê de Investimentos, e o senhor questionou a origem dessa decisão, foi-lhe dada a justificação, corrija-me se o senhor estiver errado, foi-lhe dada a justificação pelo Engenheiro Soares Carneiro, de que essa intervenção do Comitê de Investimentos não era exigível, e, portanto, esses investimentos não tinham passado pelo Comitê de Investimentos, porque essa passagem não era obrigatória. Verdade. Isto corresponde à verdade. Mas depois, quando o senhor é confrontado com uma ata que não corresponde àquilo que foi o teor da reunião, é o próprio Engenheiro Soares Carneiro, que insiste na manutenção daquela versão da ata, que, essa versão essa que dizia, que aqueles investimentos tinham passado pelo Comitê de Investimentos. Ratificado esses investimentos. E a questão que eu lhe coloco é esta. Foi-lhe dada alguma justificação para que isto acontecesse? Ou seja, a pessoa que, num determinado momento, lhe diz que os investimentos não passaram pelo Comitê de Investimentos, porque não era obrigatório, é exatamente a mesma que depois lhe tenta justificar uma proposta de ata que não corresponde à verdade, e que diz que, afinal, o Comitê de Investimentos até ratificou esses investimentos. Qual foi a justificação que lhe foi dada? Primeiro para a manutenção desta versão, da ata, e depois se o senhor confrontou o Engenheiro Soares Carneiro com a primeira explicação que tinha dado em relação à desnecessidade de intervenção no Comitê de Investimentos. Portanto, não tinha havido aquela intervenção inicial, mas que teria sido posteriormente ratificada. E diga-me uma coisa, e se não tivesse, portanto, se essa ata do Comitê de Investimentos não incluísse essa ratificação, essa posição de ratificação do Comitê de Investimentos em relação àquele investimento, em concreto, as dúvidas que se levantassem sobre a legitimidade ou o benefício que decorria para a pinta e prestações daquele investimento eram mais sustentados, não havendo sequer essa referência a uma ratificação pelo Comitê de Investimentos. Ou não? Ou essa referência é desnecessária? O senhor disse-nos que o Engenheiro Soares Carneiro insistiu para que naquela versão da ata se mantivesse aquela referência à ratificação do investimento pela PT Prestações. E aquilo que eu lhe pergunto é se a ata correspondesse exatamente à verdade e, portanto, se essa referência à ratificação tivesse desaparecido, as dúvidas que se levantaram sobre a legitimidade, a legalidade, legalidade não, se trata também de legalidade, é uma questão de legitimidade e de cumprimento de procedimentos normais em situações destas, sustentar-se-iam ou não? A minha pergunta é precisamente essa, é perceber se esse legal não existe, porque aquela insistência em que na ata ficasse consignada aquela ratificação? Pois, lá a ver, a insistência do Presidente do Comitê de Investimentos para que aquele assunto tivesse sido ratificado no Comitê de Investimentos é o que eu não entendo. E não lhe foi dada qualquer justificação para isso? Não. Um outro conjunto de questões que tem a ver com as questões mais relacionadas com os conteúdos. O senhor, enquanto administrador da PT, particularmente de 2006 a 2009, de que negócios sobre conteúdos entre a PT e a TVI é que teve conhecimento no Conselho de Administração? Particularmente a partir de 2008, certo? Tive. E diga-me uma coisa, nessas abordagens que foram sendo feitas, eram dadas informações sobre algum processo em curso, sobre algumas negociações, algumas tentativas de negociação em relação à matéria de conteúdos nos Conselhos de Administração. E algumas dessas informações foram prestadas pelo Dr. Pedro Soares ou foram sempre prestadas pelo Presidente da Comissão Executiva? Portanto, os dois administradores, os dois membros da Comissão Executiva que o senhor se recorda terem prestado algumas informações sobre isso, foram estes dois. O Presidente da Comissão Executiva e o CFO, o Engenheiro Luís Bacheco Melo.